Salve, galera! Tamo de volta com mais um CBLOA com a gente, ó. O 14.6 chegou, e junto com ele, chegou a Rek'Sai. A escavadora do vazio tá fazendo o mundo tremer. E aqui no Brasil, não tá sendo diferente, não. A Rek'Sai foi selecionada em seis jogos e venceu quatro dessas partidas, sendo, inclusive, utilizada na Jungle pela Luz. Mas, ó, vamos ver rapidinho que esse pá vai resetar e é pro outro lado. Foi encantado pra Delta, tenta pular pra longe, a Rek'Sai vem do vazio pra garantir a eliminação. Beleza, mas por que essa Rek'Sai tá aparecendo? Pra ver a seguinte, desde o 14.4, ela recebeu sucessivos buffs que trouxeram ela de volta à tona. Todas essas alterações deram pra ela muito sustento na top lane, aumentando muito a regeneração da vida por causa do rework da passiva. E quando você junta isso a tudo que ela já tinha dentro do kit dela, que é um quê que limpa os minions com facilidade? Muita mobilidade com air, dá pra ela essa força gigante na top lane, que fica difícil de lidar. Mundialmente falando, a Rek'Sai tá muito bem contra os principais top laners do patch, tipo o Renekton, o Deer e até mesmo o TF. E aqui no Brasil, ela teve bastante sucesso também contra o Aatrox. Pras runas não tem muito segredo, não. Aperto dos mortos-vivos vai melhorar ainda mais o teu sustento na rota e a árvore de determinação vai te deixar um tanque insuportável. E a Rek'Sai, esqueçam, não dá pra matar. Tá ali, meia hora, recuperou 500 de vira, o que é isso? Recuperou mil de vira só porque entrou debaixo da torra, vem agora o combo de ultimates, mas solta dano. E a equipe da Red tem dano de sobra. E agora é pra acabar. Já vai cair uma oranga e vai derrubando todo mundo. Pra itemização da Rek'Sai, o que você quer são mais itens de tanque. Edge de randuins e armaduras de espinhos são boas opções se você precisar de armadura. Enquanto Resplendor, Rukern e Semblante são ótimas opções se você precisa de resistência mágica. Então se você quer um tanque com versatilidade, mobilidade e presença de lane, Rek'Sai é o pique pra você. Você vai lá com a gente, vai ficando por aqui e até semana que vem.